o já tá um peço 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 já puxou sentado o copo olha um oxi você me escapa foi boa, foi boa foi um litro a três foi isso a tua cefa e eu e os outros e o outro zero eu fui em segundo matou pistola em tratamento é o cara né esse aí entra mais primeiro agora a gente já já matou a gente já matou o cara fica com a atenção também da área o negócio é 12 reais porque eu posso clicar e segurar assim ela e vai ficar bebe é vai não precisa ficar dando só vai do antena é claro que tu vai ser um líder né vou não claro que sim esse aí tem outro mais primeiro que o meu não entra nada o teu é bom é bom só que esse aí entra mais primeiro só que esse aqui é mais bom é mesmo que ali é o teu que é? ninguém tá o próximo parque tá chegando né é é é quanto? setembro setembro? eu já tá agora o próximo mês sim falta só dois dias dois não, três daqui a três dias o próximo parque chega dá de graça pega o parque só que tem que eu acho que eu vou comprar todos os passos eu também vou ficar botando diamante todas as veias e vou ficar botando comprar todos os passos aí eu boto e compro o passo boto e compro o passo vai ficar vai ficar só assim aí vai ficar tudo amarelinho lá todos os passos por acaso quase tudo aqueles tempos que a gente tá começando a jogar Free Fire se leva eu vou pra ouro 30 eu pensei que é 30 mas quanto eu fiz ouro 10 ouro 10 ouro 10 e tu? mas eu disse que eu ia subir pra ouro 10 e tu? e o que? você nem falou você nem falou seria para Platina 13 a gente nunca disse eu nunca disse mas isso é carrinho tem um cara caindo aqui tem lançada tem outra eu vou amassar ele soltar vim eu amassar os dois e nunca se vê só tem ele é mesmo? só tem um caindo aí quase pega arma não fechou pra nós pega arma de ruxa aí já peguei também bora ruxa logo antes de ir aí ele ruxa na gente arma de ruxa e rápida arma de ruxa e rápida peguei arma de longa ele tá onde? apura aí pelas casas não não obrigado não eu tô vendo tô aqui correndo de um lado por outro aqui eu encontrei duas mira boa tô com mira térmica eu tô com mira 4x e térmica ele aqui ele aqui ele aí vai não vai não vai não tá perto tá por que não por que não ir? o amigo dele tá chegando de carro ó ela desceu lá tão aí na frente não sei olha lá tão aqui já tão aqui tão aí tão aí ele aí pulou mas já me jura me jura me jura me jura matéu matéu e aí você não tão bom? matou não apelão matéu estou meu parceiro bom não apelão tô muito apelão você é doido ó Pris pegou os dois mas a gente nem precisa ter esse bolinho né? eu não preciso desse bolinho mais não eu também não só peguei pra ver se vem outra coisa nova com esse bolinho foi pra isso? uhum eu acertei? parece que não cala de vinhada é vai ser a próxima vai ser a próxima vai ser a próxima quer cair surraca através das paredes o que? tu viste surraca através das paredes? e cadê ele? vai acabar ali oxe vai tão rápido vai ficar recorrendo aqui vai ficar recorrendo vai ficar recorrendo vai ficarçando uns 20 minutos agora eu já ido vou até subiar porque tem uma coisa subiada outra vez vai lá deixa eu ver se ele vai passar olha aqui olha lá o que que é? olha só o que é? olha só Ele é hack, Gabriel! Tudo isso, ele é hack! Ele é hack! Eu tô lá e eu tô lá! o que vai fazer? vai o que vai fazer? acalhado vai 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 o que ela está indo atrás? o que ela estava indo atrás? o que ela está indo atrás? o que ela está indo atrás? eu estava indo atrás calma cê estava falando de lixo não? Eu vi um cara, veio outro nas costas, olha isso, vi um cara, fui atirar nele e veio outro nas costas. O pistol deu aquele bombeiro que tem atrás e na frente, olha o cara lá para o lado e veio outro. Matheus, vai buscar a mão para você tomar banho? Sim. E também Gabriel, porque eu estava jogando bola ali, eu acendi a luz lá. Eu acabei de deixar mais pra manter um. Eu acabei de deixar mais pra manter um. Eu acabei de deixar mais pra manter um. Gostei! Vamos lá, vamos lá. Eu quero te trazer um ombro da mão É muito difícil, porque as minhas estão sumindo tudo Eu fiquei famosa Ai, só Pateada Puito Ai, galera do primeiro beijo Ai, um cartão novo Ai, um cartão novo Miau Miau Vez Miau 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 Com a lanterna ligada a cartinho em uma E para uma casa De rote Em trás Irei 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 E Irei E Irei Irei Obrigado.